Bem, ok. Renting a handbook, last days in Seoul and returning home to Portugal. Vamos ver. São os meus amigos que estavam no Japão e agora estão cá em Portugal. Já, há algum tempo. Muito giro. Friday, 5 de Abril. Pois isto, agora já começa a ser a primavera lá. E a boeda é de bom aspecto. E há, isto é mesmo coreano máximo. Sim, o que é que eu disse? Sim, o Seul é na Coreia, o que é que eu disse? Não, é assim, eles estiveram no Japão durante um ano e depois foram um mês para a Coreia. Eles estiveram no Japão um ano e depois foram um mês para a Coreia antes de voltarem para Portugal. Portanto, eles estavam no Japão, foram para a Coreia e depois vieram para Portugal. Foi assim. Portanto, isto são os últimos tempos deles e estavam na Coreia. Portanto, são amigos deles lá. Olha aqui, King Sejong. King Sejong. A Ana está muito bem. O que é que é que é King Sejong? Oh, lá. Oh, em frente. É um homem, como esse. Já viram o pessoal todo vestido, tipo... E aí, eu vou fazer um pouco. Man, esta malta cultura deste pessoal é boeta, tipo... É boeta tranquila, tipo, eles não querem mesmo saber, tipo, vocês andam assim vestidos na rua e é normal. Só se vocês andassem assim vestidos cá em Portugal, era boeta estranho. Aqui eles estão. nas entradas eles pensam que é uma foto mas... não realmente Vídeo muito fixe Oh, você está certo Oi Adorava visitar estes sítios A cultura é espetacular O tipo de construção e o caraças Oh, eu gosto dessa foto A minha filipo é espetacular Mano, o que é que o filipo tem investido? O que é que o filipo tem investido? Parece que estão num gato cheguei-me Não lembrou Ah, que fofo Aquilo é mesmo em vestes tradicionais coreanas Não, possivelmente King Sejong Sim, senhor Sim, senhor, muito giro Ai, é o filho do gajo do AirBnB O que? O que? Olha, boi ocidental isto Sunday, ok Mano, isto a mim parece-me boi Uma... a Coreia parece-me Tipo é tipo Um sítio perfeitamente normal Han River Não parece malta Não parece malta Tipo um sítio bué da normal Tipo parece bué ocidental Tipo esta região Parece tudo tipo em Londres Ou assim Não parece nada Pelo menos esta parte Pronto, ok As cherry blossoms Um bocado diferentes Mas... Não parece assim tão diferente De um país nosso Há nestas Olha nesta vila Oh bro, what? Chato Chato, está tudo vivo ou quê? Pretty bird Aqueles pássaros não há cá Tu tens árvores destas cá em Portugal Serjeiras tens Estamos a ver um vlog Basicamente de uns amigos meus Que estavam no Japão E agora estão na... Ou que estavam... Depois foram para a Coreia E agora estão em Portugal Eles lançaram os árvores Amendoeiras ou serjeiras? Sim, há uma árvore que se dá bem cá até Tu tinhas umas... Eu tinha algumas... Aliás, eu tinha A Católica tinha algumas lá Por causa eram bem bonitas Bubble Tea A Ana adora aquilo fogo É fantástico Bem, esta zona aqui é muito fixe Esta zona é brutal Aí é brutal Muito fixe Homecook deve ser diferente Então, estamos esperando para um lugar No restaurante Aqui está E eles colocaram Dois pessoas Um marido Um marido Aqui Um marido Um marido Sim, eles são muito loucos Um marido Acho que é muito engraçado E ele é brincadeira Não, não, não! Up to the airport Eu não sei Enquanto era bem too Portugal e nós falhámos para a malta isto é ridículo esta história é tão parva nós fomos tipo recebê-los ao aeroporto no dia em que eles chegaram e eles tinham chegado uma hora antes nós chegámos lá a boeda de tempo à espera deles e eles já tinham chegado já estavam em casa e nós no aeroporto tipo à espera à boeda de tempo pois era eu dei essa dica mas pronto eles gostam deste estilo isto é um estilo de vídeo com a malta que vai visitar o Japão e não sei o que costuma fazer eu também acho que na rada era mais fixe e a nossa o podcast já foi já saiu há algum tempo Portugal Lisboa conseguimos voltámos começámos Portugal pronto ouçam é boeda estranho isto é tão estranho de repente que diferença do Caraças de repente estão em Odivelas à frente do Lúcio Rodrigues Portugal ao pé da casa dos pais do Felipe oh meu Deus muito bom tempo cheira a Portugal cheira a Portugal cheira bem cheira a Lisboa ai é bem ai é bem pronto agora estamos bem oh oh tão lindo oh 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 pá está tão contente que eu fiz oh coitadinho tudo cheio de apelo pronto voltaram 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 e eu já estive com eles entretanto boeda vezes desde isto mas pá muito fixe muito fixe pão fogo meu que cena foi um ano inteiro a acompanhá-los por vlogs pá foi uma cena inacreditável este do Living Japan foi o último que eu vi eu não vi este do Visiting Seoul por acaso mas mas sim pá nós vimos estes vídeos quase todos foi surreal acompanhámos estes vlogs bem o primeiro vídeo deles tem 24 mil views estes vídeos tem boeda pessoal a ver tipo mesmo boeda pessoal isto bate boé estes vlogs é só preciso chegar ao público certo muito fixe muito fixe very nice